Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O livro De Magistro sobre os Mestres, Questões Disputadas sobre a Verdade, 11, do Mestre, escrito por Santo Tomás de Aquino, nos traz quatro grandes reflexões. Primeiramente, se pergunta se o homem pode ensinar e ser dito mestre. Ou se somente Deus. Em segundo lugar, se alguém pode ser dito mestre de si mesmo. Em terceiro, se o homem pode ser ensinado pelo anjo. E em quarto, se ensinar é um ato da vida ativa ou da contemplativa. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada.